Olá, enfermeiros! Voltamos então com a nossa série sobre o calendário de vacinação infantil. Hoje nós vamos falar da hepatite B. A vacina contra a hepatite B você encontra aí na parte do calendário a partir do nascimento do lado da BCG. Aos poucos nós vamos decorando esse calendário, não se preocupe. Então, para começarmos a entender sobre a vacina contra a hepatite B, ela é composta por proteínas de superfície lá do vírus da hepatite B purificado e ela contém o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio está nessa vacina para aumentar a eficiência dela, não só nela, ele está também em outras vacinas que a gente vai comentar nos próximos vídeos. Ele está lá para aumentar a eficiência, mas ele pode causar reações inflamatórias nas pessoas e dependendo do nível de sensibilidade das pessoas a esse composto, até coisas mais graves. Ah, só lembrando que a gente dividiu, só para ficar mais didático, a vacina da hepatite B como a segunda do nosso calendário infantil. E quando nós devemos aplicar a vacina contra hepatite B? A partir do nascimento. Lembra lá no nosso calendário que ela fica lá do lado da BCG. Então, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida. Então, vamos trazer o nosso bebezinho para a gente entender melhor a dose, a via, o local. O local depende, depende da idade. Se eu tenho uma criança menor de 2 anos, eu faço a aplicação no vasto lateral da coxa direita. Se eu tenho uma criança maior de 2 anos, eu faço a aplicação no deltóide. A dose da vacina também vai depender da idade. Se eu tenho menores de 20 anos, é 0,5 ml. E maiores de 20 anos, 1 ml. Vamos lá, mais informações importantes que você precisa saber. Essa vacina não pode ser submetida a temperaturas negativas, senão ela vai perder a sua efetividade. Ela pode causar dor em duração local, após a aplicação. As gestantes podem tomar essa vacina em qualquer fase da gestação. E pacientes renais crônicos e com HIV, eles precisam tomar o dobro da dose em cada aplicação. Então, já que nós estamos falando sobre doses, vamos falar sobre doses e intervalos em relação à vacina contra hepatite B. Quando você lê o calendário a fundo, você percebe que, após o nascimento, a imunização da criança contra hepatite B é através de uma vacina chamada pentavalente, que é uma vacina que também imuniza contra hepatite B. Então, a criança recebe quatro doses, ao nascer, que é a hepatite B, e depois, dois meses, quatro meses e seis meses, ela recebe a pentavalente. Porém, se essa criança tem alguma sensibilidade e não pode tomar a vacina pentavalente, já que nós temos a vacina contra hepatite B separada, nós fazemos o quê? Porque administramos a vacina contra hepatite B separadamente, e o esquema dessa criança muda, porque ela vai tomar a hepatite B ao nascer, aí a segunda dose dela é 30 dias após a primeira dose, e a terceira dose, seis meses após a primeira dose. E para finalizar, no ano de 2015, houve ampliação aqui no estado de São Paulo da oferta da vacina contra hepatite B, e nós podemos agora administrar, independente da idade da pessoa, e condições de vulnerabilidade. E para finalizar, no ano de 2015, houve ampliação aqui no estado de São Paulo da oferta da vacina contra hepatite B. E para finalizar, no ano de 2015, houve ampliação aqui no estado de São Paulo da oferta da vacina contra hepatite B.